Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz uma curiosidade sobre o documento inaugural da literatura brasileira, que é a carta escrita por Pero Vaz de Caminha quando os portugueses chegaram ao Brasil. Trata-se de um texto interessante, bastante extenso e que você pode encontrar facilmente na internet, uma vez que ele encontra-se em domínio público. É só você digitar no seu site de busca, carta de Pero Vaz de Caminha, que você será direcionado ao texto. O que é curioso de saber sobre esse documento é que ele não foi escrito pelo escrivão oficial da comitiva do Pedro Álvares Cabral. Na verdade, o escrivão oficial era Gonçalo Gil Barbosa. Pero Vaz de Caminha estava na expedição para ocupar o cargo de contador da feitoria de Calicute, que era o ponto de chegada daquelas embarcações que partiram de Portugal em direção às Índias. Caminha, portanto, nunca foi um escritor. A questão é que, tendo supostamente se deparado com o Brasil, Pedro Álvares Cabral precisava noticiar à coroa portuguesa as terras recém-descobertas. E Caminha, além de outros viajantes, membros da comitiva de Cabral, ele escreveu e compôs um longo e minucioso relato descrevendo o lugar e o primeiro contato dos europeus com os índios. Era a sua versão, enfim, do descobrimento do Brasil. Um dado nem sempre comentado, no entanto, é que depois de escrever esse relato extenso e cuidadoso, Caminha pede um favor ao rei de Portugal, que soltasse o seu genro Jorge de Osório, exilado em uma colônia portuguesa na África, acusado de ter roubado uma igreja e ferido um padre no ano de 1496. Eu leio aí a passagem. E, pois que, senhor, é certo que, tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida a ela, peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em minha mercê. É, é isso aí. Uma das naus chefiada por Gaspar Lemos retornou para Portugal com as cartas escritas pelos viajantes e com algumas amostras da terra. Ninguém sabe exatamente como o rei reagiu ao pedido, mas o fato é que ele não atendeu ao pedido do Pero Vaz de Caminha, pelo menos não naquele momento. Mas, quando Cabral partiu do Brasil para Calicute, ele enfrentou grandes problemas do Oceano Atlântico, o que atrasou a sua chegada, que ocorreu seis meses e quatro dias depois da partida do Brasil. Cabral e sua comitiva chegaram em Calicute em 13 de setembro de 1500. Em dezembro daquele ano, eles foram atacados por árabes e indianos e muitos portugueses foram mortos. Dentre eles, Pero Vaz de Caminha. E, finalmente, Dom Manuel teria atendido a súplica do contador e libertado o seu genro. Curioso, né? Deixa aí o seu like se gostou e até o nosso próximo encontro.